Viva! Vou na porta do Salvador Vou na porta do Perú Eu vou na Maria! Vou na porta do Salvador Vou na porta do Perú O Alasca da gatinha, Torra da pia, Parecia a brincadeira Isso aí vem cruzinho, Tá parando o fogio, Se fuga na primeira E eu tenho muita gatinha, Comparando a minha, Me adoro o meu astral Vou na minha e eu toco Vejo só que eu peguei no alemão Vou na porta do Salvador Vou na porta do Perú Eu vou na Maria! Vou na porta do Salvador Vou na porta do Perú Eu vou na porta do Perú Avião Maria Jorge Viva! O olhar pro兒 Qual começou só Foi a pura sedução Da bequina para a vida de fora, amanhã eu gira muito do barco e assim Eu tava com o leireiro e vermelho, chupava chuveiro, trocava no conflito Mas eu sei que era verdade, chupava na descenda, quando eu tocava em mim Eu vou pra volta ao Salvador Eu vou pra volta ao Pedro Eu vou pra Bahia e a casa Eu vou pra volta ao Salvador Eu vou pra volta ao Pedro Eu vou pra volta ao Salvador Eu amasse a caixinha, de coro, abri a baguinha e a brincadeira Estão de vento do seu, enforou no o seu, segura na primeira E eu trecho da caixinha, de coro, parava, abri a vermelho, meu ação Eu vou pra lá e me toco, beijo, só que eu quero alegrar Vou pra volta ao Salvador Eu vou pra Maria, eu vou pra Maria Eu vou pra Maria